Oi, hoje eu tô aqui pra falar sobre um lançamento muito legal, que é o giz de colorir cabelo da Quindice Berenice. Vamos lá? Bom, vamos começar então apresentando esse produto que é esse giz pra colorir cabelo temporariamente. A Quindice Berenice lançou recentemente uma linha de maquiagem para os cabelos. Então essa linha tem um monte de produtos, tem shampoo, tem primer, tem produtos pra estilizar o cabelo. E um desses lançamentos que faz parte dessa linha é justamente esse giz que colore temporariamente o cabelo. Então são quatro cores, o roxo, que é esse aqui, que se chama roxo ousadia, o vermelho, que é o vermelhivre, o rosa, que é esse aqui, rosa atitude, e o azul, que é o azul ligado. Todos eles vêm nessa embalagenzinha assim, de plástico. E ó, aqui tem a corzinha pra você pintar. Basicamente, ele é isso mesmo. Ele é um giz colorido, né, um pozinho, como se fosse um pó compacto, na verdade, que você aplica passando nos fios. Então eu vou colocar agora pra vocês as imagens, pra vocês verem como que eu faço a aplicação, como que é. É bem simples, na verdade, então você simplesmente pega o cabelo seco e vai passando, né, dando uma esfregadinha com o giz colorido, nas partes que você quer colorir. Eu fui usando meio aleatoriamente as cores rosa, a roxa e a azul. Eu fui tentando aí misturar um pouquinho elas, fazer um degradê e tal, eu gostei bastante do resultado. Então essa aí foi a aplicação, eu achei bem simples, bem rápida, bem fácil de fazer, na verdade. O cabelo, eu achei que ele fica um pouquinho mais seco, né, a textura do cabelo fica um pouquinho mais seco, mas não achei que ele fica muito áspero, nem nada. Quando eu vi esse produto antes, eu achei que ele fosse deixar o cabelo, tipo, super áspero e tal, o que não aconteceu com o meu. Então assim, achei um ponto positivo, porque eu fiz ali por cima do Babyliss, ó, como vocês podem ver, e ele não desfez as ondas, nada. Ele ficou um pouquinho, um tiquinho mais seco, mas nada demais. Então assim, pra mim isso foi um ponto positivo. Então, já que eu comecei falando sobre os pontos positivos, vamos continuar nesse tópico. Eu achei que as cores são bem bonitas, elas aparecem pelo menos no meu cabelo, que é mais claro, né, e eu achei muito divertido. Então assim, quem gosta de cabelo colorido vai se divertir muito brincando com esse produto, porque você começa a passar e você não quer parar mais, você quer pintar praticamente o cabelo inteiro. Eu fui usando, como vocês viram, melhor, aleatoriamente, até dava pra ter passado mais. Enfim, dá pra você brincar bastante aí, sem precisar usar uma tinta, ou sem precisar descolorir o cabelo pra usar. Mas é claro, também tem alguns pontos negativos que devem ser levados em consideração, né, antes de usar, de comprar, enfim. Como eu citei, como vocês viram, ele é só um pó colorido, uma maquiagem mesmo. Então assim, quanto mais você passar a mão no cabelo, quanto mais você pentear o cabelo, mais esse pozinho vai saindo, a cor vai ficando mais suave. Então assim, não adianta você querer uma duração de uma tinta, porque você não vai ter, ele vai sair de fato quando você lavar o cabelo. Eu já testei antes, uma vez, antes dessa aqui que eu tô mostrando pra vocês, e do meu cabelo, que mesmo sendo mais claro, né, em geral a cor dura mais, ele saiu com tranquilidade. Então assim, né, isso na verdade entra como ponto tanto positivo quanto negativo. Porque você pode, né, usar a cor por um dia e tal, mas se você quiser uma coisa mais duradoura, esse não é a melhor opção. Por conta disso, né, de ele ser temporário, ele pode manchar lençol, fronha, suas roupas. Se você estiver na rua e começar a chover, por exemplo, se você for, sei lá, no festival de música, começou a chover e você, né, pegou chuva, vai escorrer, pode manchar sua roupa, pode manchar sua mão, enfim. A mão tem problema, né, porque sai na água, mas enfim, às vezes você tá, tipo, num compromisso e alguma coisa assim, e o negócio começou a desbotar e aparece na sua roupa. Então assim, isso é algo que deve ser levado em consideração também. Então você tem que pensar se você se importa ou não, caso isso aconteça. Outro ponto negativo é que, apesar da aplicação ser fácil e ser simples, esse é um produto que serve mais pra você fazer pequenas mechas e tal, pintar uma parte pequena, uma área pequena do seu cabelo, do que pra pintar inteiro. Então assim, se você quiser pintar todo o seu cabelo de uma cor só ou fazer uma mistureba de cores, você vai levar um tempinho. E aí a gente volta no tópico anterior, que é, quanto mais você passa, mais você tem a chance de manchar sua roupa, caso aconteça alguma coisa. Então cada vez que você passa a mão, você vai ficar com a mão cor de rosa, com a mão roxa. Então assim, é um produto legal, é um produto super lúdico, super divertido pra você usar de vez em quando? É. Mas lembre disso, lembre que você pode manchar sua roupa e tal. Então, essa é a minha avaliação final. É um produto muito legal, especialmente pra quem gosta de cabelo colorido, tipo eu, assim, mas não quer sempre pintar com tinta. Mas que tem esses pontos chatinhos, assim, na parte de ele ser tão temporário, que você deve levar em conta, deve levar em consideração, pra ocasião que você for usar. Além disso, cada um deles custa R$29,00, o que não é, assim, um preço super, super barato. Mas no geral, eu gostei muito de ter uma marca nacional que lançou uma opção como essa, né, gostei de ter essa opção fácil de encontrar, né, tem loja da Candice Berenice por todo lugar. E quem não tem loja perto, tem a loja virtual. Então é isso, achei um lançamento super legal, gostei muito. Com certeza vou usar mais vezes. E eu adorei esse degradê que eu fiz aqui com o roxo, achei que ficou bem legal. Então é isso, esses foram os dias de pintar cabelo da Candice Berenice, espero que vocês tenham curtido. Se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever, de deixar um joinha, deixar um comentário dizendo se você gostou do cabelo colorido ou não. E é isso, um beijo e até a próxima.